Como ministro, Mendonça Filho realizou mudanças históricas na educação. Criou o FIES a Juro Zero para quem mais precisa. Mendonça também aumentou o número de vagas no Pronatec. E ainda mais, criou o Mediotec, aumentou as vagas no FIES e o ProUni teve o maior número de vagas da sua história. Mendonça, 252, o senador da educação.